A WBMotoros Veículos agora está no Portal Auto Shopping. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado, Juliano. Show de bola, irmão. Vamos preparar a oferta que a gente gosta é disso. Casa nova, oferta sempre do gosto do cliente. É isso aí. Temos aqui hoje esse HB20 1.6 automático ano 2016. Está hoje R$ 68,800, Juliano. R$ 68,800 com dois anos de garantia? Dois anos de garantia. Com laudo cautelar? R$ 100,00 aprovado. Aí sim. Vamos de Corsinha, então. Corsa Max 1.4, né? Esse é 1.4. É um carrinho econômico, carro muito bom. E o que ele pensou bacana é que todo mundo gosta e que está procurando hoje. Hoje esse Corsa está saindo hoje a R$ 31,800, Juliano. Maravilha. Vamos encerrar então com SUV. Para a galera que gosta de andar nas alturas, né? É isso aí. Quem gosta de um carro espaçoso, com espaço muito bom, temos essa ASX 2013. Está saindo hoje a R$ 71,800, Juliano. Somente R$ 71,800. R$ 71,800. Também tem dois anos de garantia? Dois anos de garantia. Lá o cautelar? Lá o cautelar 100% aprovado. Ô, Emerson, chega mais. A gente facilita a entrada do nosso cliente? Com certeza. Aceita o carro dele na troca? Aceita o carro na troca. A taxa está lá embaixo? Está lá embaixo. Estamos abaixo da FIP? Abaixo da FIP. Temos aqui a entrada também no cartão de crédito, facilitada em até 18 vezes, Juliano. Ou seja, o nosso telespectador da TV no carro não compra o carro novo dele agora, só se ele não quiser. É isso aí. Então, meu amigo, procure esse cara e vem correndo aqui, ó. WB Motors Veículos. Esse é o seu endereço.